Olá gente, tudo bem com vocês? Anotei aqui um comentário que é da Andréa da Silva Deixem o like no vídeo, gente, se inscreve no canal E por favor, gente, se alguma de vocês quiserem ajudar com qualquer quantia Gente, eu tô aceitando, porque minha situação tá bem crítica mesmo, de verdade Meu pix é o imegan.com, a chave é e-mail Eu não tenho outro jeito, eu não sei pedir pra quem me segue, gente, me ajudar Porque eu tô encurralado ultimamente, gente Andréa da Silva, deixa o like no vídeo, gente, se inscreve no canal A Andréa da Silva comentou assim pra mim, gente, Fiorelli, tudo bem? Mais ou menos, Andréa, não tá assim tão bem, assim Não tá tão bem, sabe? Tô passando por uns perrengues assim, perrengues, perrengues mesmo Onde a minha situação tá preta, tá preta, preta, preta mesmo Quase roxa, entendeu? E aí, agorinha mesmo, eu tava ali pensando Puxa vida, graças a Deus aquela adoção foi negada pra mim, né? Deus sabe de tudo, porque eu tô numa situação, gente Mas uma situação, uma situação, Jesus Então, é isso, Andréa Tomara que sim Tá Se não for invasivo demais, gostaria de perguntar Não, não é invasivo Qualquer pergunta assim que você vai me perguntar, não é invasivo Invasivo assim, sabe? Foi o meu processo de adoção ser negado pra mim E aí eu ter que ligar uma câmera Aí eu contar pras pessoas que a adoção foi negada, sabe? Aí, porque era um sonho pra mim Então, aquela situação toda Pra mim foi bem invasiva, sabe? Assim Sabe? Que lá foi triste Que lá foi invasivo pra mim, sabe? Qualquer outra coisa que eu fale Não é tão invasivo mais No meu ponto de vista Vamos lá Você tem planos de comprar uma moto pra já? Não Pra já, pra já, pra já Não, Andréa Porque a gente tem que fazer as coisas Se a gente tem dinheiro pra pagar Eu mal tô tendo dinheiro pra me sustentar Imagina se eu vou ter dinheiro pra comprar uma moto E não é só comprar a moto, não Tem que ter dinheiro pra colocar gasolina E gasolina tá caro, hein? Enfim Você tem planos de comprar uma moto pra já? Pergunto Porque Fico a pensar Se mesmo depois que terminar essas aulas Caso demore pra você praticar Se não corre o risco de você esquecer O que aprendeu nas aulas Andréa É o seguinte Bom Depois a gente fica um ano com a nossa permissão, né? E aí depois da permissão De um ano na permissão Se você não cometer nenhuma multa grave Nem gravíssimas Duas leves, duas médias Aí eles te dão a CNH A CNH é emitida pra você, né? Depois você vai lá Paga mais uma taxinha de cento e poucos reais Eles imprimem a CNH E entrega pra você E aí se não cometer nenhuma multa, né? Depois nesse prazo de um ano, né? Você já vai ter a CNH Que vai valer ali por dez anos Depois você vai atualizando ela nesses dez anos, né? Depois dos cinquenta anos, cinco anos Setenta anos, três E assim sucessivamente, né? Andréa Lá na motopista É diferente O jeito que a gente aprende lá De você dirigir na rua Porque ali você aprende Como passar na prova da motopista É basicamente isso E eu já vi muitas pessoas falando isso Entendeu? Porque ali é uma motopista Entendeu? E eu vou falar aqui uma coisa pra vocês Lá a gente tem que aprender a sair da rampa Que é uma das coisas mais difíceis Que vocês possam imaginar É sair da rampa Gente, sair da rampa é muito difícil E aí, aqui na minha cidade Não tem rua que é morro assim Que é um morro Que é que parece lá uma rampa Eu moro numa descida Aí tem uma subida Mas mesmo assim Não tem nem comparação Com uma rampa lá daquele jeito Na cidade de Uberaba É mais morro lá daquele jeito E aí, eles ensinam você a sair da rampa É caso você esteja em alguma cidade Onde eles colocam o sinaleiro ali no meio Onde tem um morro, entendeu? E aí você tem que parar ali no meio do morro E aí é como se fosse uma rampa E aqui na minha cidade Não tem isso Não existe isso, entendeu? Mas eu estou aprendendo lá Como sair da rampa Que é um morro Caso eu enfrente uma situação dessa Entendeu? E aí O trânsito da rua É diferente lá da motopista Entendeu? É o mesmo trânsito Mas é diferente Mas o mais principal É a moto mesmo Várias pessoas hoje em dia Tem bis E a bis é super facinha De você dirigir Na bis não tem embreagem Viu, Andréia? E lá as nossas motos Gente, pesadas As motos são pesadas Gente, põe peso naquilo Minha perna chega a doer Em cima da rampa Viu? Pra segurar a moto E você tem que segurar a moto Entendeu? E aí, na bis É só você acelerar e ir Acelerar e ir E aí, na moto Que a gente aprende lá Não Na moto tem os macetinhos Lá dela Tem o jeitinho lá Certinho E etc e tal Então, por isso Que não tem muito Esse risco assim De você esquecer Que você aprendeu lá Entendeu? Porque no meu caso Quando eu for Querer comprar Eu vou querer comprar Uma bis E na bis É só você acelerar E ir Entendeu? É basicamente isso Você entendeu? E aí eu vejo Minhas colegas todas Têm bis, né? Eu vejo A facilidade Que é uma bis Assim, sabe? Porque Elas falaram assim É porque não tem embreagem É só você acelerar e ir Acelera e vai Acelera e vai Acelera e vai Daí, claro Você vai parando, né, gente? Vai sabendo Vai se movimentando, né, gente? Mas o resumo da ópera Viu, Andréia? É isso A moto que a gente aprende lá É diferente De uma moto Que eu vou querer comprar depois Mas Mesmo se eu for Querer comprar Alguma moto Igual As que eu aprendi lá Eu creio Que eu não vou esquecer não Porque Eu tô com tanta dificuldade Pra mim Que não sabia nada Entendeu? Como eu expliquei lá Pro rapaz Da alta escola, né? Ele falou Que o instrutor Falou que eu tive Uma evolução, né? Mas eu não acho Que eu tive Tanta evolução assim É que eu expliquei Pra ele, né? Que qualquer coisa Eu ligar a moto Já é uma Já é uma evolução Porque eu nem sabia Ligar uma moto Eu nem sabia Parar direito Em cima de uma moto Eu não sabia Parar a moto Entendeu? Então agora Eu já sei isso tudo Então qualquer coisinha Que eu aprendi lá É uma evolução Pra mim Que não sabia nada Entendeu? E das minhas aulas todas Eu consegui sair sozinha Uma vez só Da rampa Que é onde Eu tenho mais dificuldade Entendeu? É isso Mas aí o futuro A Deus pertence, né? Tô conversando com vocês Uma coisa agora E pode ser que a minha vida Mude daqui a algum momento Entendeu? Do futuro A gente não sabe, né? E a habilitação Vai ser pra sempre, né? E aí Você Depois que você Tem a sua carta de moto Depois que você Consegue comprar Algum também Algum automóvel Algum automóvel Se você tá tirando de carro Ou se você tá tirando de moto Você não pode ficar sem dirigir Porque senão Você Se aconteceu alguma coisa Vai ser porque Você fez imperícia Imperícia É quando Você participou De algum acidente E você Entrou no acidente Porque você não conhecia O seu carro Ou a sua moto Porque Se você conhece O seu veículo Que você tá dirigindo Numa emergência Você vai saber parar Você vai conhecer O seu veículo Entendeu? Tem gente que fala Que o carro É uma Uma Faz parte do corpo Uma extensão Do seu corpo Você tem que agir Como se você fosse O carro Entendeu? E aí Se acontecer algum acidente Você tem que saber Manusear o seu carro Na hora de um acidente Deus nos livre e guarde Entendeu? Então Mesmo que você Consiga tirar a sua carta Se você comprar Algum carro Ou alguma moto Depois Você tem que praticar Você tem Até pra você Conhecer ali Tudo que Colocar em prática Tudo que você aprendeu Entendeu? Tu tá fazendo Um investimento grande Grandíssimo Andréia Grandíssimo 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 Só não vou falar No quesito Arrependimento Porque É uma coisa Boa pra mim Pro meu crescimento Pessoal Essa dificuldade Toda desse ano Porque ficou Meu 2022 Assim inteiro Em torno disso Tentando tirar Essa habilitação Que é uma coisa Que todo ser humano Tem que tirar Creio eu Pra você Se tornar uma pessoa Independente Pra você ir pra onde você quiser Fazer suas coisas E etc E tal Então não é Não existe arrependimento Porque é uma coisa Pro meu crescimento pessoal Entendeu? Espero que não Não estar sendo Inconveniente Deus te abençoe Andréa da Silva Não De nenhuma forma Você foi inconveniente Andréa Há alguns fatos Que acontecem De algumas pessoas Que são verdadeiramente Inconvenientes Comigo Que ligam lá No meu serviço Gente Liga no meu serviço Gente Tem umas pessoas também Que vão na minha casa Gente Na porta da minha casa Isso já aconteceu Mas Quem liga no meu serviço Pra mim É inconveniente Gente Porque eu não sou A dona de lá Eu não sou A proprietária De lá Não pode fazer isso Gente Aí Isso é ser Inconveniente Eu pego um rancinho Dessas pessoas Que ligam lá No meu serviço Atrás de mim Gente Não pode Ainda mais Uma pessoa Que depende tanto Do serviço Como eu Entendeu Gente Aí Para esse caso De pessoas Que ligam No meu serviço Pra querer Falar comigo A barbaridade Gente Aí Isso Eu acho Um ato Inconveniente Tirando isso Eu já mostrei Até demais Coisas na internet Viu Andréia Entendeu Resumo da obra A moto Que a gente Aprende lá É uma moto Que é mais Difícil Do que Uma bis E eu quero Ter uma bis E na bis É mais É mais fácil Você dirigir É só você Acelerar E ir Entendeu Então é isso Respondi sua pergunta Andréia Espero que sim Obrigada pela paciência De vocês Por vocês estarem aqui Sempre me assistindo Me desejando coisas boas Vibrando comigo E é isso Gente Compartilha o meu vídeo E se inscreve no canal Ter planos A gente tem Mas as vezes A gente faz um plano Deus faz outros planos Pra gente Terminando isso Eu tenho outras metas Da vida Que eu quero Ir atrás também E eu vou Entendeu Então é isso Beijão gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Curtam o vídeo